E o tomate é um dos itens que deixaram a cesta básica de maio mais cara. O aumento passou dos 14%. Oito produtos tiveram queda nos preços no mês passado em comparação a abril. Mesmo assim, o preço da cesta básica aumentou 0,25% e o vilão da vez foi o tomate. As safras nos lugares de transição de inverno não são safras com qualidade. Você tem fungo, você pode ver aí, eu mesmo vou comprar muitas vezes no supermercado, você tem aquele tomate redondo que vem de fora, com aquelas pontazinhas negras, não sei o que. Então, são tomates sem qualidade e aquele que se compra com qualidade, ele vai lá para cima. O tomate aumentou 14,12%, já a manteiga 2,2% e o café ficou mais caro 0,35%. Entre os produtos que reduziram, o preço do feijão apresentou a maior queda, 11,35%. Feijão que já vem apresentando seguidamente queda nos seus preços, convergindo para aqueles preços observados lá no início de 2016, quando ele começou a pegar aquela subida muito forte, a partir de outubro assim ele começa a perder peso e já em todos os meses de 2017, de janeiro a meio, mês atrás mês, ele apresentou queda. Antes, este feirante comprava o fardo do feijão por 220 reais, agora encontra mais barato, mas segundo ele, o preço pode voltar a aumentar. Hoje ele está na fase de 130, 110, assim, entendeu? Teve essa queda? Teve essa queda. Mas em compensação ele está aumentando também? Ele começou a aumentar de novo, entendeu? Não sei até quando vai chegar de novo. Em maio, o preço da cesta básica chegou a 374 reais e 95 centavos em Manaus. Mas tem gente que gasta muito mais. Adriana desembolsa 500 reais por mês. Depende do lugar, né? Tem lugares que está mais barato, tem lugares que está mais caro. Tem que dar uma pesquisada. Sim, tem que pechinchar. Segundo o Diese, das 27 cidades do país onde é realizada a pesquisa, Manaus está na 21ª colocação do ranking das cestas básicas mais baratas. Procedimentos médicos e até cirurgias de câncer tiveram as filas de espera reduzidas ou até zeraram. Alguns pacientes já estavam nessa espera há mais de três meses. Dona Maria ainda lembra do dia em que recebeu a ligação sobre a data da cirurgia. Ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro e precisava operar com urgência. Ele ligou para a minha filha, né? A minha filha ligou lá para o hospital para mim. Amanhã, se ela vai se operar amanhã, aí, ai meu Deus, graças a Deus, eu falei. Para a filha dela, a rapidez na marcação foi um alívio. Porque assim, querendo ou não, a gente vê, no dia de hoje, a dificuldade do ser humano conseguir fazer os exames e depois uma operação, né? Em novembro do ano passado, 30 pacientes aguardavam na fila de espera para as neurocirurgias oncológicas. Hoje, com o aumento dos procedimentos realizados, esse número caiu para zero. Foi criado um programa para resolver a situação desses pacientes. Esse programa consistiu na contratação de alguns profissionais especialistas em neurocirurgia e na resolução e na operação desses doentes, de uma forma que, em três meses aproximadamente, esses doentes tiveram seus problemas resolvidos. Outros procedimentos também tiveram a fila de espera reduzida, como a consulta neurológica, por exemplo. Antes desses profissionais serem contratados, tinha, eu acho que eram 90 dias, mais ou menos, tinha doentes com 90 dias de espera para a consulta. Para a cirurgia não tinha nem previsão. Atualmente, o tempo de espera por uma consulta em neurocirurgia é em torno de 15 dias, no máximo, duas semanas. Desde a segunda quinzena de maio, o programa Fila Zero tem tido bons resultados aqui no estado, mas nem sempre foi assim. Eu fui levar minha filha lá no Delfina, aí quando eu cheguei, eu cheguei lá 10 horas, eu saí de lá 2 horas da tarde, minha filha não foi atendida. A expectativa é que até o mês de setembro, a espera para procedimentos de saúde no Amazonas deixe de existir. E todos esperamos, né? A gente segue falando desse assunto de saúde que interessa a todo mundo. Nós estamos recebendo agora do nosso estúdio ao vivo o governador do estado, Davi Almeida. Muito boa noite, governador. Obrigada por aceitar o nosso convite. Agora, a gente viu essa especialidade aí, neurocirurgias. Que outras o seu governo já conseguiu diminuir as filas ou até zerar? Boa noite, boa noite ao telespectador. Nós estamos trabalhando diuturnamente para diminuir até zerar as filas de espera. Tanto em cirurgias, tanto como exames e consultas. Ainda no dia de hoje, já iniciamos lá no município de Iranduba, as cirurgias no hospital de Iranduba. Serão 45 cirurgias por semana, 180 cirurgias por mês. E nós temos... E também imagens, inclusive, agora, governador, do ar, desse atendimento, né? Exatamente. Aí é a central de regulação, onde nós colocamos, dinamizamos, colocamos mais 17 servidores para ligar para as pessoas, para dizer, para marcar, para demonstrar o interesse e a vontade do Estado em resolver esse problema. E nós estamos focados nesse... no trabalho de diminuir essas filas, dando, assim, à população a dignidade necessária. Mas seria essa bandeira nesse primeiro momento? A bandeira da saúde? Nossa, a vida das pessoas é muito difícil, né? É muito difícil viver. E você está doente e não tem a condição de se consultar, de ter um remédio. Inclusive, eu estive no final de semana em dois municípios que estão sendo, na verdade, estão alagados, como a Namã, totalmente, município 100% alagado. E você está no município e não tem a condição de ser atendido por um médico, por ter uma consulta... Nesses lugares estão sendo levados os medicamentos agora, né? Medicamentos. Novo sistema de distribuição. Exatamente. Nós estamos... já chegaram medicamentos no Alto Solimões, no Médio e no Baixo Solimões. Já no Puru já chegou os medicamentos no Madeira. A prioridade é para onde tem a enchente nesse momento? Nesse momento, nós estamos priorizando. Nós estamos ainda, até domingo, chegando os medicamentos lá na calha do Juruá, que é a calha mais distante. Mas todo o interior do estado está sendo abastecido. Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que nós vamos comprar medicamentos agora em fundações públicas. que sai em torno... fica em torno de 40% a 45% mais barato. Sai dos grandes laboratórios e vai para... Exatamente. Nós vamos comprar e priorizar a compra em fundações públicas. Como, por exemplo, qual? Fiocruz? Furpe, Manguinhos e essas fundações. Portanto, nós vamos comprar nessas fundações em torno de 60 itens de medicamentos e esses medicamentos servirão para abastecer as unidades do interior. Nosso planejamento é para que esse medicamento possa abastecer as unidades do interior em 3, 4, até 6 meses. Para que esse planejamento seja um pouco mais extenso. Pegar sua deixa aí para dizer que nós entramos em Itamaraty ontem, canal 11, é o SBT, em Amaturá, a terra da amônia. Nossa colega aqui é o canal 10 lá. Agora, o governo do estado está priorizando bastante o interior também na questão do INSS, né? São as agências digitais, é isso? É verdade. Para você que nos assiste, Itamaraty, um abraço também para Itamaraty. E a Amaturá. E a Amaturá e a todos esses... Tem os amaturestas aqui, né? E a todos vocês que estão... que nos dão a honra e o privilégio... 25 municípios, governador, hoje. 26 municípios estão me corrigindo aqui no mundo. Parabéns ao grupo Ramon Neves pela expansão da rede. E eu quero dizer que esse programa do INSS Digital, ele é o maior... A você que nos assiste, este é o maior programa de distribuição de renda da história do Amazonas. Sabe por quê? A média nacional da população atendida pelo INSS com aposentadorias é em torno de 17%. Existem estados, como o Rio Grande do Sul, que em torno de 25% da população é atendida com o auxílio do INSS. E aqui no Amazonas, somente 7,7% da nossa população é atendida. Sendo que no interior do Amazonas, somente 5% da população é a média. Existem municípios que têm menos de 1% da população recebendo esse auxílio, essa ajuda. Exatamente pela logística, a distância. Exatamente, pela falta de agências do INSS. E nós estamos trabalhando, estamos focados, juntamente com a Associação Amazonense de Municípios, vamos fazer uma parceria com eles para adotar essas unidades do interior. As prefeituras do interior, os prefeitos do interior vão dar o espaço físico. O governo vai entrar, vai ajudar com... Vai ser um projeto para até o final de 2017? Exatamente, já para ontem, para ontem já, nós já estamos começando essas instalações. Para que nós possamos, para que você tenha uma ideia, o INSS paga hoje em torno de 312 famílias no estado do Amazonas. A nossa capacidade, nós pretendemos triplicar essa quantidade. Nós recebemos em torno de 4,3 bilhões de reais por ano, só do INSS. Mas nós temos capacidade de receber em torno de 12 bilhões. A meta é, em dois anos, nós estarmos triplicando essa quantidade de pessoas atendidas pelo INSS. Portanto, dotando esses lugares, essas agências de uma boa internet, de uma boa condição. E os municípios que têm em torno de 6% a 7% são aqueles municípios onde existem a agência do INSS. Existem municípios como o Maranhão, que tem menos de 1% da população atendida pelo INSS. Então, é uma oportunidade que você, amigo e irmão do interior, terá de fazer, de receber o seu benefício e ter a sua renda em casa todo o final de mês. Ainda sobre o interior, o senhor já adiantou o assunto, o senhor falou da cheia desse ano. Quais são as medidas emergenciais, além de levar medicamentos, que o governo tem tido em relação aos municípios? Hoje, mais um município entrou, são 35 municípios em situação de emergência agora. Todos os municípios que entraram em situação de emergência estiveram homologados pelo governo do estado, pelo governo federal e receberam auxílio, estão recebendo auxílio. Nós temos duas etapas, duas fases com relação à cheia. Na verdade, a primeira etapa é essa, quando o rio está subindo e a etapa mais preocupante é quando o rio vai descendo. Quando ele desce, por exemplo... Vem as doenças, né? Exatamente. Existe a leptospirose, o contato com a lama, essas coisas. E nós estamos atentos a isso também e nós queremos dar o suporte necessário. Nós estivemos, nesse final de semana, em Capiranga e Anamã, dois municípios muito atingidos. E o estado está preocupado, sim, em resolver os problemas da população, independente de questões pessoais. Nós queremos aqui ajudar a população para que nós possamos minorar o sofrimento da população. São cestas básicas, kit de higiene, kit de água, mantimentos, redes e coisas desse tipo que o governo tem ajudado também com relação às madeiras para fazer aquelas marombas que nós já conhecemos. E o governo do estado está empenhado em ajudar os municípios do interior. Governador, o senhor, quando é presidente da Assembleia, sempre bateu muito na tecla da transparência, né? Sobre gastos públicos, a gente vê que o seu governo está muito proativo, tem desenvolvido uma série de ações. Como é que está o caixa hoje, como é que fica para quem assumir a partir do governo tampão? Exatamente. Nosso período é curto, né? Eu quero fazer... ser um governo curto tem que ser dinâmico, tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que ser célebre para trazer resultados. E nós já temos os resultados. Eu estava... hoje eu fui visitar algumas obras, né? Lá na Naime 070, ia no ramal do Arapapá, mas choveu e não tinha como entrar. E nós estamos trabalhando gerando emprego e renda no estado do Amazonas. A questão da transparência, o estado do Amazonas foi um dos três estados que mais cresceram com relação à transparência. Inclusive, a nossa meta, até o final do nosso curto mandato, é alcançar a nota 10. Nós alcançamos a nota de 8,88. Nós ainda precisamos ajustar algumas coisas. E a determinação do governador, do governo do estado, aos órgãos de controle, a nossa CGE, na pessoa do doutor Alessandro e toda a sua equipe, é que nós possamos dotar o estado, sendo o estado do Amazonas, recebendo a nota 10 até o final do nosso governo, se assim for possível. Porque as determinações já foram dadas e nós queremos que todos os órgãos possam se adequar para que nós possamos ter transparência total. A gente falou, a gente tem um minutinho aqui para encerrar a entrevista, a gente falou de saúde, falamos da enchente, né? Qual seria a sua terceira bandeira nesse seu mandato? Eu tenho a questão da geração de emprego e renda, olhar os servidores públicos, a educação. Nós temos trabalhado muito, temos muitos investimentos em educação. E, sem dúvida alguma, eu estou tendo a oportunidade, uma alegria muito grande de poder servir o povo do meu estado. Lembrando que eu não fui votado para ser governador, eu estou em função de uma questão constitucional, mas eu estou me doando a essa questão administrativa do estado, buscando aumentar. Inclusive, eu quero fazer um apelo, quero fazer um convite a você. Você que quer mais saúde na sua casa, mais remédios nos hospitais, você que quer a ajuda do governo, eu peço a você que solicite a sua nota fiscal. Nós não queremos aumentar impostos, nós queremos combater a sonegação para que nós possamos aumentar a nossa arrecadação e poder investir ainda mais no povo do estado do Amazonas, para o povo do estado do Amazonas. Governador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado. O Jornal em Tempo dessa terça-feira fica por aqui, a gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Obrigada.